Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo Voltamos, a minha vida não vale nada e voltamos com o Jack Chan Que animado cara, como você tá? Eu estou muito animado Estamos aqui com o Jack Chan Stuntmaster E eu consegui de primeira Finalmente Puta que me pariu Nossa, o tamanho tá ali embaixo Tá aí, aí Não, foi a puta Puta que me pariu É a puta que me pariu, é a minha mãe Não, quase sim Quem fez o parto foi a minha mãe Oh, shit, nigga Por que você faz isso? Quem fez o parto foi a parideira, não quem me pariu Quem me pariu foi a minha mãe E eu caí na água, de novo Sabe por que? Mano, peraí, deixa eu ver de onde eu vou ter que voltar Ufa! Ufa! Já, quer uma aguinha? Não, tô de boa, obrigado Quer uma massagem, um suquinho de laranja Pela morte desses caras aqui Suco de caju E água para subir, beleza Não, 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 não cai Mano Mano Olha a câmera que dá E dá pra cair lá atrás Não parece que é a parede ali? Mais ou menos Pode falar a verdade Mais ou menos Tudo bem que eles derrubam o cara lá Pra você ter noção É Eles fizeram certo Mas os gráficos estão bosta Agora os gráficos estão bosta Você é desses, então Falou bem até agora do jogo Não, nessa parte Eu joguei o cara na água E eu passei Dessa fase Deus É poderoso E eu tô atravessando o chão Meu Deus Não deu, continue Mas eu ainda tenho três Deus desiste Eu mudei todos os conceitos Não, não, não Da minha vida Não Porque ele deve estar me punindo Só pode ser essa a explicação Só pode ser essa a explicação Calma aí Eu não vou agora nessa fase Eu vou salvar antes Porque eu não sou trouxa Né? Luiz, cala sua boca Eu vou salvar antes Porque eu não sou trouxa Porque não dá Não Esse jogo, cara Meu É mais Ele tem uma curva de dificuldade Maior que o Dark Souls, velho Assim, ó Nem no Dark Souls Tipo, eu tava de boa Do nada Eu comecei a me fuder Não existe isso Desde o Mario Desde o Battletoads Todo mundo sabe Que fase aquática E fase em bueiro É a pior fase do jogo É, isso é verdade O Ocarina of Time Tá aí pra isso também Isso é verdade Todo mundo sabe Que são as piores fases Supera Só fica de boa Mano, por que o Jack Chan Não, eu não vou tentar Porque ele dá pra fazer Aquele negocinho lá É, mas pra cair É dois tocos Mano, foda-se Foda-se Dá pra pegar uma vida lá Será que eu vou tentar pegar a vida Eu achei que eu ia morrer agora Por que você não pegou nenhum joguinho? Eu podia morrer ali também Mano Mano, olha Tem um gap ali Mano Que jogo Filho da Kinga, velho Pega o banquinho Pra dar aqueles golpes foda Toma Toma É, aquele barril lá Ele é exclusivo? Sim Dá de jogar? Ou não? Acho que não Se bater nele Ele explode Toma, seu viado Toma, seu viado Chegou mais um Chegou pouco Mano, para de vir, gente Eu não quero problemas Eu não quero problemas Eu não quero problemas Não vai me matar você, pequeno homem Toma Ah não, velho Ah não, velho Vai, cara Que boeiras aí, ó Olha, velho Como me joga pro lado Essa porra Tem que pular aqui, ó Manso atrito De primeira Calma Tem que começar aqui Mano, esse problema é difícil Tá bugadaço, sim Mano, eu ainda peguei o dragão, velho Vamos embora Que passa Nossa Eu tô Eu tô Eu tô Fudido Eu tem que fazer isso, garoto Uma vez Boa, papato Boa, papato Uau, é muito especial Ai, ai, ai Mano, atenção Atenção Que estou agora Ah, não Trem, trem, trem Não! Meu Deus! Ah, travou, por isso que eu não peguei o dragão. Não! Ui, ui, ui! Boa, garoto! Ah, droga! Parece que eu passei. Errou! Sai! O cara cai batendo! Ai, que bate! Ai, eu vi que tu ia cair, cara. Cara, tirou muita vida. Eu pensei que tu ia caiar de jas derrubar. Não, meu filho, eu vi que a vida. Não peguei a vida, velho. Não peguei a vida, velho. Roda, 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 roda. Roda, roda. Ui, 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 roda, 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 roda. Ai! Minha cabeça doce! Você gosta disso? Não me faça rir. Não! Pesado, pesado, foda. Foda, tem que ser RapidEco. Caralho, ainda tem os caras. Tipo, tira os caras. Não precisa botar os caras me batendo. Tá, cara. Eu não sou o programador do jogo, tá? Eu não posso modificá-lo. Eu não tô falando. Eu tô comentando. Por que você fica defendendo os caras, Luiz? Ah, pelo menos me volta aqui. Essa é a minha parte do jogo. Essa é a minha parte nos comentários. Aí, mano. Eu peguei o continuo. Olha, garotinho. A batida da boa. Mesmo nunca me deu. Cara, tem o que você precisa bater, né? Eu tenho, velho. Porque se não ele vem bater em mim. Vai cair alguém. Aonde que esses caras estão? Que eles estão caindo. Isso não faz o menor sentido. Isso. Tomou dano de graça. Parabéns. Muito bem. Olha essa porra, velho. Vai cair um cara aqui. Vai cair um cara aqui. Ele deve ter caído. Pega um leite. Ah, não. Apple. Mano, mano. Tá bugando tudo lá. Aham. Ixi. Mais um, mais um, mais um. Ah! 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 I have an apple. Ah! Apple pen. Nunca viu isso? Não. Nossa, vamos ver depois. I have a... A pen. I have a pineapple. Se voando. Pelo menos com essa daqui. Vamos lá. Pai na top. Boa, morreu. Filho da puta. Apple pen. Pegou o leite agora. Vamos lá, tem que preparar. Mas foi mais adiantado já, né? Já, tá bem na frente. Graças a Deus. Tá até os três aí já. Acho que a gente foi um outro que morreu. Vamos. Vamos, agora tem que voltar pra cá. Agora tem que voltar pra lá. Mano. E o Justin... Caralho, olha que difícil isso, velho. São quatro depois. Caralho, velho. Mano, não dá tempo de respirar, velho. Ah, dá sim. Dá sim. Cala a boca. E olha, eu começo quase caindo o trem, você viu? Você começa a slow-mo de fazer o trem. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora vai pular, 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 vai pular. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, voltou. Ih, fodeu, fodeu. Uh, fodeu. E voltou pra lá. E vai mais um, vai mais um, vai mais um. E vai mais... Ih, fodeu. Ui, pelo menos não deu game over. Mano do céu, velho. Mano do céu, velho. Última tentativa. Não, não é a última. Ah, tinha três, eu acho. Três. Vambora, filho. Mano. 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 Por que tu fala tanto, mano? Eu não sei, é nervoso. É nervoso. Por que tu é nervoso? Deixa eu ver. Ele pegou. Ele pegou. Por que ele dá esse caidinha? Por que ele dá essa caidinha? A gente continua no próximo episódio. Vai tomar no cu todo mundo. Tem alguém nervoso. Não vou ser de verdade, mas o seu ok-lá. Não vou ser de verdade, mas o seu ok-lá. Não vou ser de verdade, mas o seu ok-lá.